Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez é o unboxing do Redmi AirDots S só tem o S aqui de diferente na caixa, aparentemente é a mesma caixinha e aparentemente o mesmo fone, eu vou pegar pra vocês depois ali o fone normal a versão que a gente já tem, esse daqui eu pesquisei, é o primeiro unboxing do Brasil mas assim, ele é bem parecido com a versão normal assim, o design mudou, mas teve melhorias por dentro do aparelho não sei se vocês vão gostar muito, mas o que importa é que ele vai ser continuado você vai encontrar esse fone, que é um dos mais vendidos, acho que no Brasil e no mundo e ele é muito barato esse daqui você consegue comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição o meu importei, eu paguei, você vai pagar cerca de 150 reais, um pouco mais, um pouco mais é que o dólar tá alto agora, mas depende de quanto você estiver vendo o vídeo entra aí e vamos tirar isso aqui da caixa ó, vou usar minha carabit, eu acho que é a carabit essa daqui pra tirar daqui porque eu não sei onde tá o estilete isso aqui é muito melhor que um estilete vamos tirar vamos lá e vamos tirar da caixinha ah, gostei do plastiquinho nem lembrava se o Redmare Dots normal vinha com plástico assim comenta aí se vinha ou não quem pegou um Redmare Dots recentemente ou lembra eu não lembro se ele vinha com um plastiquinho assim que tem aquela experiência Apple, sabe? de você puxar e abrir e tal no caso eu vou só puxar pro lado que é mais fácil e aí você tem apesar que eu tenho um desse daqui da Redmi que tá escrito Mi aqui em cima eu vou mostrar pra vocês ó, aí você abre o fone e já vem aqui dentro olha lá vem todo lacradinho no design realmente não teve melhoria qualidade de áudio também não tem que tirar tudo isso aqui pra ele poder ligar ele não teve melhoria em bateria que foi o que a galera não gostou nada, nada vou tirando aqui e vou falando parece que tô cozinhando e... o que a galera não gostou muito é que a bateria dele não teve alteração é pra durar 4 horas a caixinha dá 2 cargas e é isso continua a mesma coisa mas ó aqui nem mudou pra USB-C as diferenças é parece que tá... enfim o fone é o mesmo as melhorias são você tem agora o Bluetooth 5.0 ele tem uma conexão independente antes você... ou a maioria dos fones sem fio você pega um conecta liga ele aí você conecta com o celular tipo o lado direito e aí você tira o outro da caixa esse conecta com esse que conecta com o celular então sai o áudio do celular vem pra cá e passa pra cá não agora os dois meio que conecta direto com o seu celular fica assim mais rápido menos delay no caso né e uma conexão melhor mais confiável você não precisa passar de um fone pro outro tem aquele problema não você liga os dois juntos essa é uma das melhorias que teve entre esses dois fones outra coisa que mudou que muita gente vai achar legal é que agora ele tem o modo gamer que você vai dar 3 toques e ele ativa o modo gamer ele vai exigir um pouco mais do fone talvez acabe a bateria um pouco mais rápido mas você tá jogando sabe você clicou pra tirar aí 5 minutos depois faz barulho do tiro não não vai acontecer isso mais é pra ser um pouco mais rápido nisso não ter delay você consegue jogar com fone bluetooth porque pra quem usou um fone pra jogar muitos fones tem aquele delay você pula ou chega alguém você já morreu aí você vai ouvir o barulho do tiro entendeu é bem complicado então você tem um modo gamer que dá pra você ativar também isso é bem bacana e com o bluetooth 5.0 você tem até 10 metros de distância pra funcionar o bluetooth você tem 10 metros pra funcionar o bluetooth e ele tem a proteção IPX4 que é quando tá respingos suor enfim não é a prova da água não tem muito o que fazer em unboxing de fone a qualidade de áudio não melhorou parece que é a mesma coisa só teve essas pequenas melhorias e por isso que o preço não mudou e meu fone veio sem cabo pra carregar olha isso sem brincadeira vocês viram aqui nada aqui nada aqui e nada dentro da caixa não veio cabo pra carregar meu fone fiquei chateado agora mas beleza bom outra coisa se você está vendo o vídeo até aqui lembre-se eu vendo todos os acessórios que eu mostro aqui no canal depois a galera pergunta o que você faz com esse mando celular? eu anuncio lá no instagram então se você não me segue no instagram tem o link aí na descrição e é basicamente isso o link do fone na descrição vou testar ele vou conectar com o celular pra gente testar olha só o fone o jeito que é é bem baratinho e é muito bom então vamos testar ele e ver a qualidade bom vamos pegar um lado aqui vamos ver se está com bateria né vamos segurar ó ligou bluetooth eu não sei se como eu testo muita coisa é difícil achar alguma coisa bluetooth eu tenho duas coisas conectadas aqui olha só o tanto de bluetooth que eu tenho aqui no celular é muita coisa é muito acessório muita coisa ele já encontrou aqui deixa eu mostrar pra vocês aí embaixo Redmi AirDots S bem legal já tem o S já sabemos que é o S de verdade não trocaram porque seria muito fácil me enganar porque é bem parecido com o outro ó já fez a conexão agora eu quero tirar o outro eu quero saber se ele vai conectar direto o que vai acontecer aqui é eu liguei esse daqui parece que ele já se conectou agora eu tive que clicar ele não tirei da caixa ele ligou normal mas eu acho que as próximas vezes quando eu tirar ele já liga sozinho se isso daqui tiver sem bateria a qualidade tá legal é uma qualidade muito boa não é um fone ruim veda bastante vem as borrachinhas pra você trocar e tudo mais e é aquilo é um fone muito barato eu acho que a Xiaomi poderia mandar esse fone aqui ó junto com seus smartphones é que ela não manda fone manda um desse esse aqui é bom é bom eu vou lá pegar o outro pra vocês verem ó deixa eu lá pegar vocês estão me ouvindo aqui porque eu vou falando com vocês porque o microfone sempre está comigo né eu tenho o branco eu tenho o preto também cá está os nossos outros fones ó essa é a versão branca que é igualzinha também a única diferença é que ela é touch e esse é o outro que é igual a esse aqui deixa eu tirar ó essas capinhas aqui também eu acho sensacional fica muito bonito olha só esse aqui é o antigo que está escrito me aqui em cima não sei se eu consigo pegar no reflexo da luz ó e esse aqui está escrito redmi olha lá então é idêntico as caixas são realmente idênticas é eu acho que não tem diferença nenhuma nenhuma mesmo só na parte de baixo as informações e tudo mais carregamento enfim é basicamente esse vídeo espero que vocês tenham gostado desse foninho realmente muito incrível teve essas pequenas melhorias não foi muito esperável que melhorasse pelo menos a bateria é isso deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e é isso aí galera valeu